Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês sobre 5 séries com protagonistas femininas incríveis e que estão disponíveis no Netflix. Gente, eu queria muito trazer esse vídeo pra vocês falando sobre séries que são protagonizadas por mulheres. Pra começar, eu queria que você aí de casa fizesse um rápido exercício. Pensa, sim, bem rápido em filmes, séries ou, enfim, programas de TV que você curte muito e que tem protagonistas que, de fato, são mulheres. Não necessariamente que formem um par amoroso ou que estejam ali só pra complementar o protagonismo dos homens. Hoje em dia é até mais fácil a gente conseguir encontrar alguns, mas até bem pouco tempo atrás isso era bem raro, viu? A grande maioria das produções de TV e de cinema tinham como protagonistas homens. E é por isso que hoje eu vim gravar esse vídeo pra vocês trazendo 5 séries que eu já assisti, que eu gosto muito e que tem personagens femininas que são incríveis, que são complexas, que são muito bem desenvolvidas, que tem múltiplas facetas. São personagens que realmente foram bem construídas, que tem algo mais a dizer e que não estão ali só pra ser um rostinho bonito e pra ser um complemento pro homem que é a protagonista daquela produção. Então eu espero muito que vocês gostem e espero muito que vocês também me contem a opinião de vocês aqui nos comentários e que deixem outras recomendações de séries que tem protagonismo feminino. Vamos lá! A primeira série que eu vou falar pra vocês é Jessica Jones. É uma série sobre uma super heroína, que é uma mulher super forte, super sinistra. Ela é uma espiã e ela se livra de um relacionamento abusivo e tóxico. E na verdade o enredo dessa série é toda sobre isso. Ela de fato é uma super heroína feminista, feminina e muito, muito, muito complexa. É um personagem muito maneiro mesmo. Eu particularmente não gosto de séries, filmes, nada disso que envolva um super heróis. Então eu tinha um super preconceito e resisti muito a assistir essa série. Só assisti depois que alguns amigos meus que sabem como é que é o meu gosto pra cinema, pra série e tudo mais, falaram, Gabi, assiste porque você não vai se arrepender. E de fato, não me arrependi. Jessica Jones é fantástica. Se você ainda não assistiu essa série, corre pro Netflix pra assistir porque vale muito a pena. A segunda série desse top 5 é How to Get Away with a Murder, com a maravilhosa Annelise Kittin. Essa série é maravilhosa, gente. No Netflix só tem até a segunda temporada disponível. Eu também só assisti a primeira e a segunda temporada. E é uma série com enredo muito legal. Se você gosta, assim, de umas coisas meio misteriosas, de investigação e tudo mais. A Annelise Kittin, ela é uma professora, uma advogada, assim, que ganha todas as causas que ela se envolve. E aí ela se vê envolta no meio de um assassinato. Eu gosto muito da série, assim, do enredo como um todo da série, de todos os personagens, de todos os atores. Mas a Annelise Kittin, que é a Viola Davis, é realmente maravilhosa. Que personagem sinistra, assim. Ela é muito forte, ela é muito inteligente. Ela é muito safa, ela tem umas sacadas, assim, surreais. Então, tá aí um personagem maravilhoso de uma série do Netflix. E eu também recomendo muito que você assista se você curte esse tipo de série. A terceira série que eu vou falar pra vocês é Scandal, com a maravilhosa Olivia Pope. Ela também é demais, gente. Ela trabalha pra Casa Branca e ela tem um escritório, que é um pouco, assim, de relações públicas, sabe? Ela precisa resolver o problema dos outros. E ela trabalha pra Casa Branca, ela tem um romance com o presidente, né? Ela tem um caso, uma fé com o presidente. E também é um personagem, assim, muito, muito, muito legal. Não consigo me lembrar de cabeça, porque já tem um tempo que eu assisti. Mas eu acho que são cinco ou seis temporadas, alguma coisa do tipo. É claro que, assim, tem alguns momentos na série em que ela se perde um pouco. Que a série não consegue mais te prender tanto. Mas a Olivia vale a pena, porque é um personagem feminino muito bacana. E a série como um todo também é muito legal. A próxima série que eu vou falar pra vocês é Orange is the New Black. Uma série super ripada, né? Que todo mundo fala bem, que todo mundo gosta muito. Eu acho incrível essa série, porque ela não só tem uma personagem protagonista feminina, né? Mas todas as personagens protagonistas são mulheres. E o que é mais legal de Orange is the New Black, na minha opinião, não é nem a personagem principal, que é a Pipe. Inclusive, eu acho que ela é uma das piores personagens. Mas a gente conhecei em cada episódio e tratando melhor sobre a história de vida de cada uma dessas mulheres que estão ali na prisão. Então, eu acho que Orange is the New Black tem muitos problemas, né? Inclusive, a gente comparar, né? As condições das prisões lá dos Estados Unidos com a prisão feminina daqui do Brasil. São coisas, assim, que realmente a gente pode problematizar. Mas que, de uma maneira geral, é uma série muito legal, que teve uma repercussão muito boa. E que fala, basicamente, de mulheres, né? De mulheres bem humanas, de mulheres complexas. Então, é uma série também que eu gosto muito e que eu recomendo que você assista. Pra terminar, eu vou falar de uma série que não só a série, mas, assim, a atriz, gente. É Orphan Black. Essa série é muito legal. Ela tem um pouco, assim, de matemática meio de ciência, sabe? De clonagem. É um pouco de ficção científica. Mas se você não curte esse tipo de série, talvez você possa gostar dessa. Também não é um tema que, assim, me interesse muito falando, assim, da maneira como eu tô falando. Mas é uma série muito legal. É o meu único atriz, é a Tatiana Maslani. E ela faz, assim, diversos personagens. Só as principais, assim, as que estão no elenco principal são quatro, às vezes cinco. E ela consegue deixar todas elas muito diferentes, com personalidades diferentes. Elas conseguem ficar até diferentes, assim, fisicamente entre si. Porque essa atriz é realmente muito boa. É uma série, assim, que você assiste tudo bem rapidinho, porque ela te prende, você fica curiosa pelos próximos episódios. Então, também é muito, muito, muito legal. O que eu acho mais incrível nessa série é a união de irmãs. É como elas conseguem se amar e se unir. Tem muito de sororidade nessa série. Então, Orphan Black também é uma série que eu curto muito. Que tem uma personagem, assim, personagens, protagonistas femininas muito legais. E que eu também recomendo que vocês assistam. Então é isso, pessoal. Por favor, cliquem bastante no gostei. Deixem pra mim recomendações de séries aqui nos comentários. Obrigada por terem assistido. Se inscreve no canal. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.